Música Eles misturam blues e rock psicodélico a letras bem-humoradas, com uma pegada tropicalista, trazem na bagagem referências dos anos 60 e 70. Estamos falando da banda Rios Voadores, vencedora do festival Chili Beans e atração do Parão do Rock 2013. Música 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 Rios Voadores, é um prazer recebê-los no refrão. Obrigada. Aqui é o meu lado. E aí volta naves. Eu sou o Marcelo Moura. Tarso Cardoso. Eu sou o Hélio Miranda. Eu sou o Gabriel Magalhães. E eu sou o Beto Ramos. Vocês trazem na bagagem uma referência forte da Tropicália, né? Que tinha como uma das características principais mesclar vários estilos e, além disso, experimentar esteticamente, falando, assim, musicalmente. Que outros elementos vocês buscaram na hora de pensar a proposta da banda? Como é que foi? Quem pode falar pra gente? Eu acho que, principalmente, o rock'n'roll brasileiro dos anos, do final dos anos 60 e começo dos anos 70. São as principais referências, né? Essa Rodrigues Guarabira. Essas são as nossas principais referências. Mutantes, com certeza. A gente sempre, na verdade, a gente sempre pesquisou muito de música, principalmente nessas duas décadas, nessas 70, principalmente com foco no Brasil, que é uma época que a música brasileira, especificamente, ficou um pouco, digamos assim, teve esse estouro, mas, ao mesmo tempo, muita coisa foi perdida. A gente, quando pensa em rock no Brasil, a gente pensa, geralmente, nos anos 80, nos anos 90. E a gente, na verdade, foi, ao longo dos anos, fazendo esse resgate dessas sonoridades e trazendo isso também, incorporando nos nossos sons, né? Agora, é engraçado porque, apesar de vocês resgatarem, não existe, pelo menos é o que passa no palco, uma espécie de saudosismo, melancolia, nada disso. É algo novo. Vocês reinventaram um som que já foi feito. Com certeza. Eu acho que é importante esse hibridismo, assim, né? A gente se inspira muito em várias coisas, mas eu acho que é uma coisa da vida da gente. A gente ouve as músicas que a gente gosta, Beatles pra caramba, Rolling Stones, a gente tá aí. E o som que a gente faz, as composições, já são de coisas que a gente acontece de fazer, entendeu? Não é uma escolha que a gente faz. A gente fala assim, ah, eu escolhi fazer essa música assim, porque vai ser legal. Não, você simplesmente faz a música. Não é racional. A gente vai sentindo, aí a banda vai conversando, o arranjo vai se montando, a gente conversa e tira isso. Eu li algo sobre vocês e me chamou bastante a atenção, é que a Rios Voadores é uma experiência que acontece ao vivo. Como é que é isso, Bevota e Marcelo? Acho que hoje, você vê o show ao vivo da Rios Voadores, você realmente tem a noção do que é a Rios Voadores. A gente ainda não tem o material gravado assim, né, na internet ou fisicamente com o nível de qualidade que a gente atinge ao vivo. No palco. No palco, ainda. Mas tá saindo em breve. A gente é uma banda nova também, então pra gente tá sendo uma experiência, né? Tocar no palco é onde a gente tá aprendendo a fazer tudo que a gente tá fazendo, né? A banda tem tipo um ano e meio agora de vida, uma criança ainda. Sim, vocês começaram de maneira despretensiosa, né? Tocando na casa de amigos, como é que foi tomando corpo essa experiência? Ah, a gente foi uma... Acho que foi muito por acaso mesmo. A gente não tinha muita pretensão de... É, a gente começou a se produzir também. Tinha uma banda de jam, eu acho. A gente começou muito tocando com os amigos, fazendo música e é isso que a gente sempre faz. Tem essa coisa, né, a gente inicialmente era esse núcleo aqui, os três mosqueteiros iniciais da história. E a gente sempre teve um gosto muito parecido, então a gente se juntava e ficava tocando tardes inteiras, os álbuns inteiros, assim. Mega Beatles, Medical Mystery Tool, o álbum inteiro e tal. E nessa, né, aos poucos, a gente foi conhecendo o pessoal. A gente trabalhava numa peça que a gente fazia, porque era banda também, toca faz anos, né? A gente conheceu o Hélio, que tocava, porque é um multistrumentista maluca, assim. Toca teclado, bateria, toca tudo que você der. Aí chegou o Gabriel, por meio desse outro baixista que a gente teve, o Carlitos. E no primeiro dia que a gente se encontrou, a gente já fez Brasil de Ponta Cabeça. Foi assim, sentamos no sofá e saiu de uma vez, assim. Também em outro projeto paralelo dos meninos, que é o Boca, eles conheceram o Beto, que na verdade é amigo íntimo do Hélio há muitos anos. A gente teve uma banda no colégio, no segundo grau. Chamava Banda Zoo e a gente participou por alguns festivais na UNB. Então a gente já se conhece há um tempão aqui, mais de 15 anos. Não, eu queria dizer que o Beto é tipo a pata do Coelho da Sorte. Ele entrou na banda e a gente começou a fazer show que nem um banho melhorar. Ele toca tudo também. A gente chega ruim até o Beto entrar na banda. Então é um cara que fala assim, opa, vamos arranjar assim, vamos arranjar assado. Você entende? Foi assim, é fundamental. Sem contar que é lindo. E realmente, adorei assim, entrar com os voadores. Eu sou o membro mais novo, né? Entrar, deve fazer, acho que foi em outubro do ano passado? Não, foi em dezembro, né? Foi em dezembro, dezembro. Então faz seis meses, mais ou menos, né? Mais ou menos seis meses. A gente tem uma experiência muito legal, é bom assim. O pessoal é bem aberto, né? E o bom de ter eles dois na banda, o Hélio e o Beto, é porque como eles se conhecem há muito tempo, então a cozinha, baixo e batera, é finesse, né? Aí já resolve um problema assim, uff, né? Assim você fala, beleza, agora a banda vai. Aí, bom, a gente só ganhou com isso. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Fique conosco, porque a seguir você confere a segunda parte do bate-papo com os integrantes da Rios Voadores. A gente volta em instantes.